Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa, uma empresa que tem uma história maravilhosa, uma história linda que com certeza você vai se encantar com a história de empreendedorismo de alguém que veio do nada e conseguiu construir um grande grupo aí no setor educacional. Estamos falando aqui da sede educacional, a sede educacional que já foi retratada aqui no canal e hoje estamos atualizando as informações com base aqui na solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Genilson Martins da Silva. Ô Genilson, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês e para tanto, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Egros e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Quando eu disse que essa história é maravilhosa e não nos custa nada recontar, porque história bonita tem que ser recontada mesmo quantas vezes for possível, até para mostrar que é possível, né, o empreendedorismo aqui no Brasil com muita garra, com muita luta e para começar empreendedorismo não é necessário, ah, nasci milionário, nada disso. E tanto é que nós vamos contar essa história pra você entender. Imagina lá no interior da Paraíba, numa cidadezinha chamada Santana do Garrote, onde nasce José Jangué Bezerra Diniz. E o seu pai, agricultor, a sua mãe do lar, uma família de origem muito simples, vivendo da agricultura, lá no interior do Nordeste. E aí, devido a todas as dificuldades, chega num determinado momento que o seu pai resolve se mudar pra Naviraí, no Mato Grosso do Sul, onde haveria mais oportunidades de trabalho. E aí a família vai pro Mato Grosso do Sul. E nessa época, o José Jangué tinha apenas seis anos de idade. E como toda família humilde, as crianças ali, logo cedo, já começam a se virar também pra arrumar um dinheirinho. E a primeira profissão do José Jangué foi engraxate. Olha só. Ele começa ali com uma caixinha de engraxate e aí, na sequência, vai vender laranja em carrinho de mão, vai vender picolé, enfim, vai estudando e já vai também tentando ter um pouco de renda ali pra ajudar no sustento da família. Mas daí, na sequência, os seus pais se mudam para uma outra cidade, agora em Rondônia, em Pimenta Bueno. Em Pimenta Bueno, aí o José Jangué conclui seus estudos até o Itaaceli. Só que daí, quando chega o Itaaceli, acabou. Daí não tem mais como continuar os estudos lá em Pimenta Bueno. Aí ele se muda pro Recife, onde foi morar com o tio. E aí, lá, pra poder continuar os seus estudos. E aí, ao continuar os seus estudos, também já começou a trabalhar desde cedo. Foi trabalhar no escritório como datilógrafo. E daí, na sequência, ele passa no vestibular de direito. E ao passar no vestibular de direito, já almejando também fazer concursos, ele passa num concurso para juiz do trabalho. E aí, na sequência, continua estudando e passa em outro concurso. Concurso esse é para procurador do Ministério Público. Mas daí, quando estava estudando para esses concursos, ele viu que era uma grande dificuldade obter formação, né, para poder fazer um concurso. E aí ele monta a sua pequena empresa de... Continua agora como procurador, mas também ele monta uma pequena empresa ali para fazer curso para concurso, né? Aí ele cria uma empresa chamada Burô Jurídico. E essa ali é o embrião de todo o braço educacional que foi desenvolvido pelo José Janguier. Aí, em 1998, ele funda já um colégio, o BJ Colégio e Cursos. E agora passa a ter os cursos para concurso e também passa a ter no colégio. Já no ano de 2003, ele cria também a Faculdade Maurício de Nassau. A faculdade, que depois virou Centro Universitário, virou UniNassau. E a partir desse momento, começa a se espalhar por todo o Nordeste, abrindo unidades em todos os Nordestes. E daí, na sequência, ele também vai comprando outras instituições de ensino também dentro da região do Nordeste. E aí, na sequência, também já vai para a região Norte, já para o Pará, vai também para o Amazonas, montando faculdades nessas localidades ali. Até que chega num determinado momento que atrai a atenção de um fundo de investimentos, que aporta recursos dentro da faculdade, ou da UniNassau. E com essa entrada de recursos, a empresa já vem também para o Sudeste e compra a mantenedora da Universidade de Guarulhos. E depois, ele também compra uma outra universidade no Rio de Janeiro. E aí, daí vai se espalhando. Na sequência, também, acaba fazendo o IPO e com a entrada de recursos, amplia a capacidade de investimentos da empresa e ela sai se expandindo. E aí, mais recentemente, também comprou, no Paraná, a Unifael. Também uma universidade conceituada no estado do Paraná. Também comprou a Unifael. E, na sequência, também, ele acaba comprando a Unicet. E agora, mais recentemente, também criou duas empresas ali, que seriam os braços digitais do grupo, que é a Gol Cursos e também a Gol Digital, que é uma empresa voltada, justamente, para cursos livres digitais. Hoje, para termos uma ideia aqui, todo o complexo da Ser Educacional, que depois troca o nome de Uninação para Ser Educacional, é composto por praticamente 12 mil colaboradores e tem mais de 300 mil alunos que já passaram pela Ser Educacional. Mas, para que possamos entender como está a situação da Ser Educacional hoje, eu trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022, e agora de setembro de 2023. E vamos ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ser Educacional S.A. E, como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021, 2022, até setembro de 2023. Toda uma base histórica para poder acompanhar ano a ano tudo o que vem acontecendo com a empresa até chegar nesse momento aqui, no dia 30 de setembro, já que ainda não saiu o balanço do dia 31 de dezembro. Então, essas são as últimas informações apresentadas pela empresa. Para entender o que é Ser Educacional, vamos voltar lá para o ano de 2019, aqui, ó, total de ativo. Total de ativo. São todos os bens de direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E grande parte de seu valor, 1 bilhão, 126 milhões, é imobilizado. Imobilizado, imobilizado, entenda-se aqui, todos os prédios, todas as instalações, todos os móveis, o tecido, os computadores, enfim, toda a estrutura de funcionamento do grupo. Já o intangível, aqui, nós vamos ter, basicamente, principalmente, o ágil, nas diversas aquisições que o grupo veio fazendo ao longo do tempo. E, naturalmente, temos aqui também a carteira de relacionamento com clientes, etc., que também passa a ser um valor intangível, um bem que não existe fisicamente, porém, tem valor de mercado. E, nessa parte de cima, nós temos o capital de giro, os recursos que a empresa usa para movimentar toda essa estrutura física, gerar as receitas e, consequentemente, gerar seus resultados. E o capital de giro, lá em 2019, era de 644 milhões de reais. 306 milhões era a posição de caixa, 286 milhões ou contos a receber. Naturalmente que, por ser um grupo educacional, não vai ter a figura dos estoques. Não há um produto a ser vendido, pelo contrário, o que nós temos aqui é o serviço que é vendido. E os outros créditos, geralmente, temos aqui os impostos a recuperar. Já no ano de 2020, a ser educacional pula para 3 milhões e 91 milhões de reais. E, nesse ano aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um aumento no capital de giro de 1 bilhão e 82, até porque, lembrando que 2020 foi o ano da pandemia, o ano que tudo parou. E, quando tudo parou, a sede educacional, assim como outras empresas, acabaram buscando mais financiamentos para reforçar o caixa, não sabendo a dimensão e até onde iria todo aquele período de paralisação da pandemia. Então, com isso, o capital de giro pula para 1 bilhão e 82, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 679 milhões, e o conto a receber fecha agora com 363 milhões de reais. Já no ano de 2021, ela praticamente permaneceu estável, 3 bilhões e 92. Diminui aqui o volume de capital de giro para 717 milhões, diminuiu o caixa para 291 milhões, e uma pequena elevação do conto a receber, que agora totaliza 383 milhões de reais. Já no ano de 2022, a sede educacional volta a crescer. Agora é uma empresa de 3 bilhões e 392. E isso até em função de novas aquisições, principalmente da Unifael, que aparece o ágil aqui no Intangível. E aí nós temos aqui um capital de giro de 752 milhões, diminui um pouco mais o volume de dinheiro em caixa para 214 milhões, e aumenta o conto a receber, que agora totaliza 438 milhões de reais. Nove meses depois, agora em setembro, fecha com 3 bilhões, 428 milhões de ativo total, 730 milhões é a posição do capital de giro, diminui ainda mais o volume de dinheiro em caixa para 183 milhões, e aumenta o conto a receber para 487 milhões de reais. Então o que nós observamos é que mesmo com pandemia, o grupo continuou o seu processo de crescimento. Naturalmente que daqui a pouco vamos ver se deu resultados ou não. Mas vamos ver agora a parte de passivo, a parte de endividamento. E no endividamento, lá em 2019, a dívida total do Grupo Ser era de 1 bilhão 250 milhões de reais, 48,9% a representatividade da dívida em relação a todo o patrimônio. a maior parte da dívida aqui no passivo não circulante, que são as dívidas de longo prazo. Já no ano de 2020, quando a gente observou aqui esse crescimento de capital de giro e o aumento do volume de dinheiro em caixa, se deve justamente à aquisição de empréstimos e financiamentos de longo prazo, aumentando o endividamento para 1 bilhão 664 milhões, 53,9%, e com esses empréstimos e financiamentos que ele reforçou o caixa para passar o período da pandemia. Esse endividamento, ele permaneceu com 1 bilhão e 600 no ano de 2021, porém o peso ficou um pouquinho menor, 52,7%. Já em 2022, a empresa busca mais financiamentos de longo prazo para alavancar o seu crescimento, que ocorreu aqui de 3 bilhões e 92 para 3,392. E aí com isso, a dívida total pula para 2 bilhões e 154 milhões com 63,5%. E agora em setembro, fecha com 2 bilhões e 200 em dívida, 64,9%. Então a dívida que era de 48,9% foi para 53%, cai para 52%, vai para 63%, e agora com 64%, quase 65%. Então a empresa tendo o seu endividamento alavancado. Porém, temos que ver agora o que foi gerado em resultados. E isso nós vamos observar aqui na demonstração de resultados do exercício. em 2019, o faturamento total da CER foi de 1 bilhão e 200. Já no ano de 2020, nós tivemos ali a pandemia e o faturamento praticamente estava ali com uma pequena queda, fechando em 1 bilhão e 250. Já em 2021, o faturamento sobe para 1 bilhão e 407. Em 2022, 1 bilhão e 678. E agora até setembro, acumula aqui o faturamento de 1 bilhão e 348, nos dando uma projeção de um faturamento próximo de 1 bilhão e 800 para 2023. Mais importante do que esse aumento de faturamento, temos que olhar e os resultados. Lá em 2019, ela fecha com lucro de 136 milhões. Em 2020, 165 milhões. Em 2021 mesmo, com o crescimento do faturamento, aí o lucro acaba caindo aqui para 52 milhões. E por que o lucro cai? Aí nós vamos observar aqui que o custo era de 45, 46, 45 e 9, praticamente estável. E a despesa? 34 cai para 28 e sobe para 41,5%. Já em 2022, a empresa fecha aqui com prejuízo de 222 milhões. O que nós tivemos nesse ano de 2022? Um aumento no custo que sai de 45,9 para 50,3. Um aumento da despesa que sai de 41,5 para 51,2. E aqui nós temos também a despesa financeira em função do endividamento que comia 9,3% do faturamento passou a comer 11,4% do faturamento levando a empresa a esse prejuízo e a uma margem negativa. Setembro, agora, a empresa fecha com prejuízo acumulado de 33 milhões de reais. Porém, o que se observar aqui é que a empresa pega o custo de 50,3 já aperta um pouquinho e diminui para 49,1. A despesa de 51,2 cai para 40,1. E nesse ano, a empresa volta a ter aqui esse resultado operacional. A operação voltou a dar lucro. Porém, a empresa só não fecha com lucro devido a esse componente aqui. Resultado financeiro negativo de 177 milhões. Então, a despesa financeira consumindo 13% do faturamento da empresa. Então, a empresa faz um esforço de redução de custo e de despesa, porém, a despesa financeira acaba inviabilizando a obtenção do lucro. O objetivo da empresa era ter lucro, tanto é que fecha com prejuízo de 33 milhões de reais. Olhando agora a situação financeira da empresa, nesses gráficos que eu trago para vocês ali, o primeiro deles, a liquidez geral. Capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 70 centavos, vai para 81, recua para 63, recua para 51, e agora cai mais um pouquinho, fechando em 47 centavos. Para cada um real de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 47 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Porém, como grande parte da dívida é de longo prazo, nós vamos observar o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que agora mede o dia a dia, tudo o que vem acontecendo com a empresa no dia a dia em termos financeiros. Lá em 2019, a empresa tinha uma liquidez corrente de 1,59. Isso quer dizer o quê? Para cada um real de dívida que ela tinha que pagar no ano, ela dispõe de 1,59. Paga e sobra. Esse índice sobe para 2,41 em 2020, cai para 1,38 em 2021, 1,36 em 2022, e esse ano vem trabalhando com um índice de 1,13. Para cada um real de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de 1,13. Então, quer dizer, ela tem recursos para fazer frente a sua dívida sem problema nenhum. Só que o que nós observamos, que a folga financeira veio caindo ao longo de todo esse período aqui. Já no gráfico que apresento agora do endividamento, nós vamos ver o total e o comportamento da dívida da sede educacional, que sai com 48,9%, sobe para 53,9%, aí recua um pouquinho para 52,7% e volta a subir, agora indo para 63,5% em 2022, e esse ano até setembro vem com 64,9% o tamanho da dívida da sede educacional. Já nesse outro quadro aqui que nós vamos observar, principalmente o finalzinho, parece ali que está de ponta cabeça, mas não, o que nós temos ali, a margem líquida no primeiro gráfico, mostrando o quanto que a empresa gerava de ganho em relação à receita que ela produzia. Então, de toda receita, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobrava 10,7% lá em 2019, 13,2% em 2020, aí essa margem cai para 3,73% em 2021 e em função do prejuízo em 2022, a margem acaba sendo negativa em 13,25% e agora esse ano vem ainda até setembro com uma margem negativa de 2,5% de tudo aquilo que ela gera de receita, ela perde 2,5%. O gráfico do meio que é a rentabilidade do ativo é quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade e ele sai com 5,3%, se mantém estável em 2020 com 5,3%, cai para 1,70% e em 2022 em função do prejuízo essa rentabilidade ficou negativa em 6,5%. O mesmo acontece na rentabilidade do PL, que é a rentabilidade do patrimônio líquido, é o ganho dos acionistas que lá em 2019 era positivo 10,4% em 2020 11,6% em 2021 essa rentabilidade do acionista cai para 3,6% e em 2022 em função do prejuízo os acionistas tiveram uma perda de praticamente 18% em função dos prejuízos gerados pela empresa. Ao falarmos em acionistas nesse quadro aqui trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Sede Educacional vale patrimonialmente R$ 9,35. porém para você comprar uma ação com base na cotação da data da gravação desse vídeo o valor era de R$ 7,00 então vejo que o valor de mercado da empresa bem abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio o que nos dá um PVP preço por valor patrimonial de 0,75% mostrando que algo que vale 1 é vendido por R$ 0,75%. Portanto um deságio de 25% na venda das ações da Sede. Lucro por ação não tem negativo em função do prejuízo 1,24% de prejuízo por ação e consequentemente a rentabilidade da ação também é negativa em 17,7% com base no valor de mercado. Não temos aqui a distribuição de dividendos em função dos prejuízos de 2022 e 2023 e consequentemente também não teremos aqui a relação preço barra lucro porque preço barra lucro vai dizer quanto tempo os acionistas vão levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros se a empresa não dá lucro não há como se medir tempo de retorno primeiro a empresa tem que dar lucro para depois termos um tempo de retorno. Free float 22,27% das ações são negociadas livremente na bolsa e o tag along é de 100% isso quer dizer que se a empresa for vendida é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. Fechando agora nesse gráfico aqui temos o comportamento do valor das ações da cera educacional dos últimos 5 anos e começando lá por 2019 quando a ação era vendida praticamente a 20 reais e aí ela foi subindo até 2020 quando ela chega ali a bater em 31,90 quando chega a pandemia ela cai você vai ver ali logo no começo do gráfico o gráfico sobe e daí na sequência ele já cai em função da pandemia e aí quando ele cai ele fica trabalhando ali na faixa de 13 reais e 70 centavos e vai ali numa pequena queda ao longo de todo o ano de 2020 entra 2021 na faixa de 11,80 experimenta ali um pequeno crescimento chegando a 18 reais na metade de 2021 e aí volta a cair tanto é que entra em 2022 na faixa de 9,50 e aí quando chega em 2023 as ações continuam no processo de queda chegando a bater ali em 4,40 reais ainda em 2023 ela chega ali a 3 reais lá em abril de 2023 e aí começa ali como é que é um lento processo de recuperação tanto é que a ação chega na data da gravação desse vídeo na faixa de 7 reais 7 reais 7 reais e 2 centavos aproximadamente na gravação desse vídeo então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da sede educacional S.E.A. tá então mais uma empresa analisada mais uma empresa do setor educacional o setor educacional esse que a partir dos anos 2000 que ele veio ganhando força aqui no Brasil até porque até então praticamente as universidades que nós tínhamos no Brasil elas eram todas públicas e praticamente nós não tínhamos as faculdades e universidades particulares que começaram a surgir mesmo a partir dos anos 2000 e aí nós tivemos aí a possibilidade de um monte de pessoas poderem fazer um curso superior que até então era uma coisa bastante restritiva poucas pessoas conseguiam fazer um curso superior e com a vinda desses grupos educacionais que foram sendo formados nós pudemos ver aí uma ampliação de pessoas com nível superior no Brasil e nível superior que é uma das coisas que nós mais precisamos aqui no Brasil que é justamente educação porque nenhum país se desenvolve sem que haja educação não há como se pensar em crescimento de uma nação se a gente não tiver uma mão de obra mais qualificada uma mão de obra mais capacitada e isso tudo se dá através da educação através de uma formação contínua até porque não basta apenas ter um curso superior e pronto já sabe tudo não o curso superior ele tem que ser continuado até porque o mundo vem no processo de evolução e o curso superior ele tem que ser continuado sempre então o país só cresce só se desenvolve a partir do momento que nós tivermos mais gente com nível superior mais gente com capacidade para poder alavancar o desenvolvimento do país não adianta pensamos aqui apenas em energia elétrica o Brasil precisa ter uma autossuficiência de energia elétrica o Brasil precisa ter também uma estrutura se não tiver gente capacitada para poder movimentar toda a economia e falando em capacitação também no mercado financeiro é a mesma coisa para quem hoje está investindo em ações ou pretende investir em ações há que se ter também conhecimento desse mercado e o primeiro ponto que nós temos que analisar é justamente na escolha das empresas nas quais iremos investir que passa por empresas que sejam lucrativas empresas que estejam com endividamento equilibrado empresas que tenham uma certa folga financeira em termos de capital de dinheiro para poder gerar receita e gerar resultados e para escolher essas empresas a grande dificuldade que tem é entender sobre análise de balanços mas isso tudo é muito simples você vai poder entender sobre análise de balanços de uma forma rápida didática direta através do nosso curso de análise de balanços para investimentos que será realizado no dia 29 de janeiro um curso online numa sala de aula virtual onde estarei junto com vocês por três horinhas das 19h até as 22h ensinando para vocês todas as técnicas de interpretação das demonstrações contábeis técnicas essas que você vai poder utilizar na escolha das empresas nas quais pretende investir e no monitoramento das empresas nas quais você já investe e tudo isso você vai aprender com material didático com toda a interatividade já que estaremos juntos aqui cara a cara frente a frente esclarecendo as dúvidas de vocês e tudo isso por um custo muito baixinho apenas 40 reais apenas 40 reais para três horas de cursos sobre análise de balanços para investimentos então não perca essa oportunidade com um custo tão baixo com um conhecimento tão grande que você vai poder adquirir para poder se desenvolver também dentro da educação financeira e dentro do mercado financeiro para poder escolher as melhores empresas para fazer os seus investimentos construir o seu patrimônio para chegar num determinado momento da sua vida você poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que nós desejamos para vocês dito isso bons investimentos para vocês e aí e aí e aí e aí